Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje, a gente vai estar voltando com os Reacts Então para esse primeiro vídeo de retorno ao Reacts Eu vou fazer com um dos vídeos que me enviaram no canal do Telegram Que eu tenho destinado somente para isso Tem um tempo já que eu não faço, mas estamos aí de volta com tudo Tá bom? Então vamos lá, o vídeo vai ser do Vitório de Loire Vamos lá Vitório, vamos ver o que você é pronto para nós Pessoal, interessante, a primeira coisa que eu li assim de cara Eu sabe que vocês vão dizer qual que é Mas quando eu li de cara a boquilha aqui, eu pensei Poxa, vai vir uma estridência do caramba Mas interessante como ele conseguiu suavizar O timbre está muito bacana E mesmo com a boquilha, essa aqui se eu não me engano é uma Eberton Ela tem um cunho bem pop, tá? Mas mesmo assim ele conseguiu trazer uma leveza muito bacana Só que, já tem um negócio aqui, ó Na nota dó sustenido, a afinação está um pouquinho abaixo Ó, deixa eu voltar O que pode ter acontecido, tá? Existe um negócio no saxofone chamado de flexibilidade, tá? É onde a gente precisa fazer essa compensação para a afinação chegar O saxofone, primeira coisa, não é 100% afinado, tá? Ah, mas o meu vale 20 mil reais Não é 100% afinado Tá? Então existe essa flexibilidade justamente para isso Para a gente fazer esses pequenos acertos Tá bom? Vamos lá, vamos continuar O dó continua desafinado Ali ficou mais evidente ainda É... Óbvio, precisa testar, né? Para ver se é exatamente isso que eu estou falando, tá? Mas essa compensação que eu digo É... Dá um pequeno apertozinho no lado inferior Mas milimétrico É pouquinha coisa mesmo, tá bom? Vamos lá, seguindo 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 Vamos lá, pessoal Olha só que interessante É... Eu observei o seguinte Que quando vai para a região aguda Todas as notas afinadinhas, tá? Inclusive o si e o dó Que na região média Está um pouquinho desafinado Está um pouquinho abaixo Então, mais uma vez Reforça a possibilidade de ser a questão do lábio mesmo É uma questão de compensação É uma questão de compensação Essa região média Estuda com o afinador para você fazer essa compensação e fazer esse acerto Tá? Não estou conseguindo de jeito nenhum, Lucas Testa o conto saxofone Só para tirar a prova real Se o conto saxofone acontecer a mesma coisa O problema é você Entende? Então é uma coisa que precisa ser ajustada e conferida Agora, vamos lá Pontos positivos Cara, mais uma vez O timbre é muito bonito Embora a boquilha seja pop night Por exemplo Eu não tenho esse controle que você tem nessa boquilha Se eu for tocar com essa boquilha Vai ficar um som extremamente estridente Exagerado Você conseguiu trazer leveza para a música Para a sua interpretação Tocando de maneira suave Inclusive na região aguda Que é onde a galera geralmente explode Pode ser que você tenha tocado mais baixo Porque estava em casa Talvez o horário Não sei Mas independente disso Independente disso Ficou legal O que é difícil Para a galera que não tem controle ainda do instrumento Vai tocar na região aguda Ou explode demais Ou fica tentando tocar mais baixo E o som fica muito rateado Muito feio mesmo Mirrado Então assim, não ocorreu Ficou leve Ficou bonito Ficou um som muito bacana Deixa eu ouvir mais um pedacinho aqui Ó que legal É simples, tá? É singelo Mas olha como eu queria usar a dinâmica também Eu não sei Ele também usa um pouquinho de vibrato O que é legal também Deixa eu pular um pouquinho aqui Tá O que eu observei Em relação ao vibrato Ele usa de uma forma legal Bonitinha e tal Só que todo final de frase Ele usa isso Todo final Toda nota longa Que termina a frase Ele mantém o vibrato Eu diminuiria, mano Diversificaria mais Ah, tá errado? Não, tá errado não, tá? Exemplo O Ari Hill toca assim Muito vibrato Toda nota longa é um vibrato Ou até nem tão longa assim É questão de gosto pessoal Só tô te dando uma ideia Para a sua interpretação ficar mais clean No sentido de mais Não é uniforme a palavra correta Ah, enfim Diversificada Fica mais interessante Não ficar a mesma coisa sempre Tenha esse olhar também Tá? De diversificação Diversificação Como eu falei anteriormente Esses acertos Em relação ao vibrato Agora que foi o último que eu falei Diversificar mais Às vezes no final Na nota Da nota Deixar um pouco mais reta Ou Quer ver? Só vibra no final Isso vai dar um charme Muito bacana Para a sua interpretação Beleza Feito isso Urgente Para ontem Precisa acertar a afinação Na região média ali Especialmente Entre o C e o Oso Sustenido Onde a afinação ficou abaixo Testa com o afinador Estuda a nota longa Nessa região Para que você ganhe firmeza E, mano Mete bronca Tá bom? Bom, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham aprendido Mais um pouquinho aqui Através do React E você que é novo aqui no canal Não deixa de se inscrever Tá? Dá o joinha Manda esse vídeo para a galera E para você também Que quer estudar comigo diretamente Ter esse React aqui Quase que diariamente Clique abaixo na descrição Eu tenho o curso Saques do Zero Tenho o curso Técnico de Zanamentos E Arte de Interpretação São cursos muito bacanas Cada um com o seu propósito E também tem o Combo Também, tá, galera Que reúne todos esses cursos Por um valor extremamente bom Tá? Um valor promocional muito bacana Então Não perde essa chance Já clica aqui embaixo E bora estudar comigo Técnico de Zanamentos Técnico de Zanamentos Técnico de Zanamentos